Salve galera no canal, agora mudou o jogo, agora é por lapada, o Maicon chamou de 500 por lapada com o baianinho, fora as apostas por fora, que deve estar dando uns mil por lapada, por ficha, me perguntam o que é lapada, lapada o pessoal costumou falar, é por ficha, a gente fala por partida ou por ficha, agora não tem mais série, agora falhou e já perde o dinheiro. Fora as apostas por fora, e aqui gente, esse vídeo aqui eu vou tentar editar para vocês para dar o placar, como é que é, essa rixa, essa rixa é antiga, e vai ter muito mais jogo, E até final, até 18, 19 e 20, tem desafio dos dois também, e vai ter muito jogo rasgado dos dois. E aí 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 Obrigado. Obrigado. Olha lá. Está vendo? O João Paulo está apostando por ele maior. E aí eu falo para você, nessa parada aqui, acho que deve ter uns R$ 1.500, R$ 2.000 que a equipe que todo mundo põe por fora. É o jogo que mais dá para dar aposta. No golinho, eu acho que hoje em dia, na mataria, eu acho que são os dois melhores jogadores hoje em dia. Tem o João Paulo, tem o Felipinho, mas assim, matar que nem o Maicon mata é complicado. O Felipinho e o João Paulo são, enfim, o João Paulo são muito seguros no jogo. O Baianinho e o Maicon já são avançados. O que que é isso, Baianinho? Vamos ganhar a primeira. Agora, por lapada, a primeira do Baianinho. Olha lá. Agora, para vocês verem que não há história. Todo mundo fala que é história que eu ponho aqui. Mais R$ 500 por fora. O índio está levando R$ 200 nessa daqui. Na lapada fora ou do outro lado da mesa. Ali, naquele bolinho, está casado o Mimo. A palco do Debranche ou da Ferne? É, vai da Ferne. Vai lá. Ah, esse daqui é clássico? Obrigado. E aqui... Como é que essa bola é bem, não? É essa? Não, é esse, tá? Galera, agora o João Paulo entrou pro meio, por isso que ele tava pondo 500 ali. Agora o banheirinho é o João Paulo, eu não tava nem sabendo disso daqui. O Michael chamou aí por lapada, o João Paulo falou que ia entrar, não entra e sai. Mas olha só, rodízio de folhinho, gente, de 500 na lapada, que que é isso? Esse aí eu vou falar uma coisa pra você, viu? Esse é pra... Ó, o Victor também falou que tá na fila também. Falou que ele vai entrar de próxima e vai mais 500 por fora ainda com a galera ainda. Só não espera, né? É, precisa esperar a hora que eles forem tacar, mano. É... Tá bom, tá bom. Só pegou mal, quase que deu branco, mano. Galera, eu não vou falando do placar aqui, não posso perder alguma outra partida aqui. Depois eu ponho o placar pra vocês, tá? Comendo. Olha, André, João, foi mais fresco. Vai dar um outro lado, hein? Agora a gente... Penseu. Vem, ser bom. Quem vai acalmar a gente... 10 mil deles, André, João. André, João. A gente vai... E o João, disse que o Taberspa do Bernal, vai dar um dos lados. E deu mais uma uma paredeira, homem. Mais um grande... E deu mais uma do Erik. E é mais um grande... E é mais um grande... Olha gente, eu vou falar pra vocês, esses 500 que estão indo nessa lapada aí, eles estão jogando com o deles, não tem patrão não, patrão eles tiveram pra aquele jogo de 10 mil. E eles estão pondo o deles, dos cachê que eles ganharam no jogo. Vamos falar mesmo, que é impressionante, viu? Estou no burrito, double, né? Não, é verdade. Ui, repicou, mas só não foi o suficiente. Um pouquinho mais cheio, ele preparava pro meio, só agora. Agora o João Paulo vai jogar colando lá e deixando a branca aqui. E aí, galera, trazendo os poucos. Galera, esses desafios, esses anos, eles prometem, viu gente? Estão pegando fogo e tem muito evento por vir. Muito evento por vir, um atrás do outro. E Baté dia 18, 19 e 20. Coramandel dia 25, 26 e 27. Bar do Perret, em São Paulo. Esdúrbio Bar do Santo Catanho, dia 1, 2 e 3 de fevereiro. Dia 8, 9 e 10, Barretos. Dia 15, 16 e 17. Bola 8 em São Paulo e Itaquera, gente. Todos os eventos confirmados já. E vários desafios lindos pra acontecer. E aí você conecta sempre, né? Tá vendo a ligação, suas coisas? Você conecta só o Wi-Fi, só. Ah, só, você tá ao vivo? Eu vou me desligar, você vai ter que conectar de novo. Não é pra todo mundo, não é pra todo mundo. Vai conectar a internet, eu vou fechar a live, precisa. Não, acho que não chega a fechar a live, eu só fode. Ai, João Paulo, 500, vai não. Não, beleza. Não, 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 não. Olha lá, gente, não é brincadeira, não. Isso é milão que o cara arruma numa bamba dessa, gente. Porque é 500 que ele ia perder e 500 que ele ganha, né? E aqui, gente, aqui o povo, aqui eu ia dar uma olhada, é 500 lá dentro, mas 500 por fora, aqui... O povo gosta de emoção. Olha, vou mostrar o meu aqui, senão acaba desligando o seu aqui. Matou, ó Isso aqui tem esse coisinho em si Você liga ele e pelo menos você não recebe chamada O seu não tem jeito, tem que estar conectado na internet O WhatsApp você vai acabar recebendo É verdade Mas pelo menos a ligação do telefone você não recebe Rapazinho aí, de bala De bala, de bala Ou de bala, com gentileza a câmara Você vai entrar aí também, Índio? Eu vou Você é o próximo? O Índio tá ali com o taco na mão Ele tá chegando e tá esperando, hein Escolher um galo bom É, gente Gente, aqui é lotação geral E eles tinham chance de jogar lá embaixo Tem mais espaço tudo, mas Eles preferiram essa mesa aqui que acho que cai mais Que linda a bola do João Paulo Que que é isso, João Paulo? Bola dificílima, ele matou com a branca colada Doaram as duas na boca, né? Doaram as duas na boca, né? Esse quatro não tá roubado, mas foi pra boca É, gente Espetacular, gente Altíssimo nível надо fazer Isso Isso Molinho, ganho de 15 na lapar Que vende só por fora, né? Vemать do mil Fimam, galera Boa gente Ó o Maicon e o Baianinho Ótimo cantando as pelotas Essa aqui do João Paulo que nem ficou aí Volta a Baianinha É só a moleza que volta Não tem jeito de escapar E o João Paulo entrou Já entrou batendo duas A outra do Baianinha Deu uma bamba, mas essa daqui Mostrou a categoria que ele tem Se intimidou Tá se intimidando com o Baianinha E o Maicon Tá mostrando que tá no mesmo nível dele Todo mundo fala aí Quem é o melhor jogador de bolinho O pessoal gosta de saber Quem que é o melhor Então você vê que ele tá no mesmo patamar De 500 da Lapa Ele já pegou o taco E aqui gente Vira e mexe Tem que pedir licença pra jogar mesmo É apertado e tem muita gente E todo mundo quer assistir Esse show de bola Que que é isso Que facilidade Empurrou o 11 O 11 bateu dentro dos dois bicos E eu acho que Eu acho que o João Paulo não joga mais Dependendo da preparação do oito Dá uma olhada Dá uma olhada onde parou Na cara da bola E aí Baianinho Olha lá o Garrinchinha também Tá esperando a vez dele aqui também Agora volta o Michael pra mesa Galera Deixa 5 likes nesse jogo aqui Eu nunca vi assim Um rodízio de tão alto nível E do preço tão alto Rodízio geralmente O pessoal faz rodízio de 50 reais De 20 De 100 até Mas rodízio de 500 por lapada Fora as apostas por fora Eu nunca vi E parece que quanto mais caro o pessoal joga Mais calmo eles ficam Mais eles matam as botas Se inscreve atento Agora volta o outro É só um ministro de 500% Galera É só um ministro de 500% Galera Colou o 2 Essa bola pra ele mexer no 2 É muito difícil porque se ele forçar muito Essa do meio ela não cai O que ele jogou Foi só chegar Acho que é pra preparar o corte Além de levar no Caíla Ela veio parar aqui na boca Ela não tá na pouquinho Mas aqui não vai jogar mais não O painelinho não vai errar Oh pagode Na hora da bola pagode É eu acho que cortou viu gente Mas o Baianinho matou Como se era de esperar né Olha lá O Baianinho tá querendo deixar o brinquinho entrar Porque o brinquinho faz muita bagunça no jogo Fala muito É gente Agora chegou a resenha Chegou o brinquinho aqui O brinquinho quer entrar Mas ele quer levar o suicídio O Baianinho falou pra ele Aqui Aqui o jogo é pedra Ninguém joga roubadinha aqui não E é pedra mesmo Olha lá João Paulo também tá peidando Vem pedir o suicídio aqui O brinquinho não circula aqui Já tão se queimando Porque já sabe a força dele E ele sabe que tem força pra jogar no pau Então eles tão se queimando pro brinquinho Os dois jogos Olha lá Olha lá João Paulo já tá falando também O brinquinho já baixou um pouquinho a bola Já viu que ninguém tá comendo nada aqui não Quiser jogar ele vai ter que quebrar uma morrocha do Brasil Olha lá Dá um Que que é isso Que espetacular Aqui não tem jeito Aqui fica O pessoal passa aqui na frente mesmo E o pessoal não tá nem acompanhando o jogo Não tá vendo que a bola é decisiva Podia esperar dar a tacada pra passar É linda a bola de João Paulo Linda descolada Olha lá gente Vou até dar uma coisa O brinquinho O brinquinho já nem falou mais Já falou que É o brinquinho que é O brinquinho que é uma coisinha mais facinha Que é suicídio Suicídio já com qualquer um Será que o Michael parou Salve galera do canal Aqui Ficou por enquanto aqui Baianinho E João Paulo 500 na lapada O Michael parou? O Michael parou? O Michael parou? O Michael parou? Ah bom O que é molezinho Só que é o Só que o suicídio né E aí foi mais uma trancada O Michael Acho que Deu um pulo no banheiro Não sei se ele vai entrar de novo Senão vai ficar o trance aqui 500 na lapada Não sei se o Não sei se esse jogo tem muita duração Se alguém abrir 3 ou 4 paradas na frente É um jogo de muito negro É um jogo caro né Olha lá Olha lá Olha o João Paulo O João Paulo já falou Cadê o Michael? É o que eu tô falando O Michael tava nesse rodízio aqui O João Paulo jogou duas Perdeu duas Olha lá O brinquedo tá pedindo suicídio Olha lá O Michael voltou E o Baianinho Tá só esperando Quem vai entrar aí Se entra Brinquinho Se entra Michael Galera Eu vou ficar na resenha Com vocês aqui Se sair o jogo aqui Nós já ficamos direto Olha lá Essa resenha Eu acho muito interessante também Mas não vai trabalhar É a graça de ir lá pra baixo Ô João Deixa eu não chegar lá O cara é com o teu verbo Não Deixa É pra você ir lá pra baixo Se eu te roubar Eu vou ficar com o teu Olha lá O brinquinho só bota Bota a pilha Tá falando pro João Paulo Pelo jeito O João Paulo tava jogando pra alguém Então o brinquedo tá falando Por que você não joga com você mesmo? Fala Os outros carregam o nosso Vai ter que arrumar o resto Não carregue nem eu Joga com o seu Eu não quero que eu não Eles querem moleza Querem o suicídio Na força desses jogadores aqui O brinquinho já ganhou Do Marcos outra vez Ganhou 3 séries do Baianinho E ninguém tá comendo nada Do brinquinho Galera Se sair mais jogo aqui Nós voltamos no próximo vídeo No próximo vídeo Valeu!